O Sebrae, cumprindo a sua missão, levou 40 empresários para participar da principal feira de alimentos e bebidas do mundo, que é a Summer Fancy Food. E eles puderam ter acesso, além da participação na feira, à visita técnica às empresas de tendência lá de Nova York. Então é o Sebrae viabilizando a participação de acesso a mercado para essas empresas. E aqui de Botucatu, nós levamos duas empresas nesse ano que já vivenciaram essas tendências, essas inovações, e já estamos sabendo que chegando aqui eles já estão implementando essas inovações. Nós percebemos lá em Nova York que existe uma tendência muito grande em estar valorizando a parte dos alimentos naturais. Isso nos deixou muito satisfeitos, porque percebemos que nós estamos no caminho certo. Nós já trabalhamos com orgânicos e com frutas selecionadas. Ocorreu a ideia de estar fazendo, então, a parte de um produto que seriam sucos funcionais, feitos através da prensa frio, e isso mantém as características íntegras das frutas. E também, a partir daí, a gente teria um resíduo. Esse resíduo seria o bagaço, que a gente está pensando em fazer uma desumidificação desse bagaço, e aí enriquecer os nossos pratos. E está sendo, na verdade, um pioneirismo do general aqui na cidade. E eu espero que futuramente a gente esteja até levando isso para outros lugares. A Summer, ela, primeiro, era um sonho muito grande da gente de poder ir para lá. E aí a gente fez vários cursos no Sebrae, fomos nos aperfeiçoando, recebemos o convite para ir, que nós ficamos muito lisonjeados. A Summer, ela veio a sedimentar algumas coisas que nós tínhamos noções, que a gente estava no caminho certo, mas lá realmente concretizou que a gente está no caminho certo. A indústria alimentícia, com o passar de algum tempo, ela foi querendo fazer mais, 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 e começou a esquecer de sabor, começou a esquecer de qualidade, de funcionalidade. Então, as pessoas passaram a ter problemas de saúde em função da má alimentação. Estão nessa linha do saudável, e é o que a gente procura fazer. Aqui, menos é mais. Até uma coisa que a gente conversou muito, eu e minha esposa, que nós dois somos os proprietários, a gente até usou uma frase, o futuro está no passado. E para ir em um evento organizado pelo Sebrae, como foi esse, a gente pode ter a oportunidade de conhecer novos mercados, outros empreendimentos, conhecer mesmo os empreendedores no Brasil de outro segmento. É notório que eles estão tentando mostrar para a gente que, hoje em dia, alimentação saudável, alimentação em pequenas quantidades é o objetivo, o futuro. Inclusive, o meu produto é um produto bem calórico, eu trabalho aqui na pizza frita, eu já penso em pôr algumas opções de salada no meu cardápio, porque, às vezes, posso perder algum cliente que não esteja naquele dia com aptidão ou com vontade de comer um produto mais calórico, tem uma outra oportunidade de estar no nosso estabelecimento. A intermediação do Sebrae, já todo preparado para nos receber lá, foi muito bem organizado. É um negócio que, se você vai sozinho, você não consegue nunca. Eu já participei em dois eventos desses para o Sebrae, um na Ecoso Pizza, em Las Vegas, em 2014, e essa, agora, da Summer, lá em Nova York, em 2019. Então, empresário, para o próximo ano, procure o Sebrae. Não perca essa oportunidade de sair na frente, buscando informação, tendência do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E você pode implementar no seu negócio. Conte com o Sebrae. Conte com o Sebrae.